O que é isso? 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 O que é a posição que indica a posição dessa carga que é R menos RI sobre módulo de R menos RI. É isso. Ao Cuba. Então tem que somar as três forças. Vamos, em primeiro lugar, considerar um referencial. Sem isso, não dá. Eu tenho cinco sugestões de boas escolhas para referencial. Um, colocar a origem aqui, coincidindo com uma das cargas. A outra, colocar a origem aqui. A outra, colocar a origem aqui. São escolhas que simplificam. A outra, colocar a origem bem no meio. Também é interessante isso. Simplifica também. Mas a que simplifica mais é considerar um referencial. Agora vamos chamar esse eixo aqui de eixo Y e esse aqui de eixo X. É uma escolha. É arbitrário. É arbitrário. Posso escolher o que eu quiser. A origem, a orientação. Agora, essa aqui facilita a vida da gente. Por quê? Ao escolher aqui, eu estou fazendo, na verdade, R igual a zero. O vetor posição onde está a carga é igual a zero. Olha só como simplifica isso. É uma maravilha, na verdade. Por quê? Veja só. Às vezes, você resolve um problema de uma maneira simples, escolhendo o referencial de uma maneira adequada. Às vezes, há um problema de escolha do referencial. Outros vão me dar muito trabalho. E outros vão me dar muito, 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 muito trabalho. Aqui não. Eu fiz uma escolha que simplifica. Por quê? Olha só. Escolhido aqui, R igual a zero. Olha só como ficou a expressão para a força. Força é igual a Q sobre 4pi epsilon zero. e agora aqui eu tenho soma de i indo de 1 até 3, de ri, vou colocar lá com sinal menos, ri sobre módulo de ri ao cubo. Pronto. Ficou fácil. Tudo que eu tenho que fazer agora é escrever ri. Então, vamos lá. Vamos lá. R1. Vamos considerar aquela lá. R1. 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 Veja. R1. É o vetor posição da carga 1. É o vetor posição da carga 1. Ou seja, é x da carga 1. Mas quem é x da carga 1? É L. R1. Então, ri. R1. 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 L ao quadrado, mais L ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso aqui elevado a 3 meis. Ou seja, igual a L ao cubo vezes 2 elevado a 3,5. Está aí. Portanto, vamos calcular só a força sobre a carga, ou devido à carga Q1. Então, essa força, vou chamar assim, é igual a menos, aliás, aqui também eu me esqueci de colocar um QI. Então, eu coloco agora. Então, F1 é igual a menos Q sobre 4πY0, vezes Q1, vezes R1, portanto, L vezes I, mais L vezes J. E aqui eu vou colocar 2 elevado a 3,5, vezes L ao cubo. Ou, de uma outra forma, é igual a menos Q vezes Q1 sobre 4πY0. 1 sobre L ao quadrado, vezes 2 elevado a 3,5. Eu conselhei esses Ls. E agora aqui eu tenho I mais J. Puro e simplesmente. I mais J. Vamos agora à carga Q2. Ora, R2, agora tudo se simplifica mais ainda. R2 é um vetor cujas componentes são X2 mais X. X2, vejam bem, X2 é igual a zero. X2 é igual a zero. Então, zero vezes I, mais Y2, Y2 é igual a L. Y2 é igual a L, X é igual a zero. Então, Y2 é igual a L. Então, L. L vezes J. E, portanto, o módulo de R2 ao cubo é igual a L ao cubo. Puro e simplesmente. Conclusão, agora, é que F2, a força devido à carga Q2 é igual a Q sobre 4πY0. E aqui eu tenho menos, então, levando em conta agora o sinal menos, né, menos. E aqui eu tenho Q2 vezes LJ dividido por L ao cubo. Então, consequentemente, olha só a expressão simples para F2, F2 é igual a menos Q vezes Q2 sobre 4πY0, 1 sobre L ao quadrado, vezes J. É o que era de se esperar, porque a força entre essas duas cargas, elas estão ao longo, de fato, do eixo Y. E é isso que nós obtivemos aqui. É isso que nós obtivemos aqui. Para a partícula 3, o que podemos escrever? R3 é igual, agora, X3, I mais X3 é igual a L. Veja, o X dessa posição aqui, para esse referencial é igual a L. Então, é igual a Li mais 0J, portanto, R3 ao cubo é igual a L ao cubo. E, consequentemente, o resumo é a força devido à carga 3 é igual a menos, ainda continuo com menos, Q vezes Q3 sobre 4πY0, 1 sobre L ao quadrado, vezes I, vezes I. Aqui eu tinha J, aqui eu tenho I, vezes I. Eu tenho, portanto, aqui a expressão para a força 3. Eu tenho a expressão para a força 1, a expressão para a força 1 está aqui, eu tenho a expressão para a força 2, essa expressão aqui, e tenho a expressão para a força 3. O resultado é uma soma vetorial. Eu somo este pedaço com este pedaço e com este pedaço. E, assim, tenho a força sobre esta partícula de carga Q como resultado da interação elétrica com outras três partículas de carga Q1, Q2 e Q3. É claro que você pode considerar diferentes valores das cargas, mas o resultado que eu tenho aqui é bastante geral. Se você, por exemplo, tomar as quatro cargas iguais, o que eu devo fazer? Nesta expressão, eu tomo esta carga igual a esta, igual a Q. Nesta expressão, aqui, eu tomo Q2 igual a Q. Nesta outra, eu tomo Q2 igual a Q. Eu tenho a resposta mais geral possível. Isso aqui, se as quatro cargas forem iguais, eu tenho aqui a ação de três forças repulsivas. Esta partícula aqui, se as quatro cargas forem iguais, essa força aqui, sobre esta, resultam da força repulsiva devido à carga Q1, da força repulsiva devido à carga Q2, que é igual a Q agora, e, finalmente, devido à força repulsiva devido àquela carga Q lá. E essa força é um pouco menor, porque essa distância aqui é maior. De qualquer maneira, o resultado é a soma vetorial dessas três forças. Ora, utilizando essa notação, é muito fácil efetuar a soma vetorial e, consequentemente, determinar as componentes.